Gostaria então de partilhar um pouquinho. A coletiva aconteceu no auditório da Cúria de Ocesana em Bacabal. Alguns vídeos foram exibidos sobre a campanha da fraternidade que em 2020 tem o seguinte tema, Fraternidade e Vida. Participaram da coletiva o Bispo Dom Armando, o vigário da paróquia de Santana e São Joaquim, Padre Fabiano, Francisco Fonteneles, da Pastoral da Sobriedade, e Maria Eunice, da Pastoral da Criança e do Fundo Nacional de Solidariedade. E gostaria então de partilhar um pouquinho sobre o lema então da campanha da fraternidade de 2020. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Que é um lema de inspiração bíblica, está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a parábola do bom samaritano, onde Jesus conta esta parábola, tentando explicar o que é necessário para se ganhar a vida eterna. Lucas 10, de 25 a 37. E seria oportuno também ler esta parábola para a gente ficar mais por dentro. Então, inicia assim a parábola. Um doutor da lei se levantou e para experimentar Jesus perguntou, Mestre, o que devo fazer para evitar a vida eterna? Jesus lhe disse, o que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse, respondestes corretamente? Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus, E quem é o meu próximo? Jesus retomou. Aí Jesus vai contar a parábola propriamente dita. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que lhe arrancaram tudo, espancaram-no e foram embora, deixando-o meio morto. Por acaso descia por aquele caminho um sacerdote, mas ao ver o homem, passou longe. Assim também o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Um samaritano, porém, que estava viajando, chegou perto dele e, ao vê-lo, moveu-se de compaixão, aproximou-se dele e tratou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho. Depois o colocou sobre seu próprio animal e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou dois denários e deu-os ao dono da hospedaria, recomendando, cuida dele, e o que gastares a mais, eu o pagarei quando eu voltar. No teu parecer, qual dos três fez-se para o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e faz o mesmo. É uma alegria muito grande para nós, da Pastoral da Sobriedade, que trabalhamos com o dependente químico, que é uma pessoa doente. É bom que sabientemos essa questão, que a dependência química é uma doença e que às vezes as famílias que têm um doente dependente químico em casa procuram ocultar. Assim como a sociedade também oculta. Só que a sociedade às vezes oculta exterminando aquele doente. E a Pastoral da Sobriedade, ela acolhe, ela trabalha no sentido de resgatar, fazer com que esta pessoa, mesmo sabendo que é uma doença que não tem cura, mas que é tratável, que ele possa viver e conviver com a doença e que possa ser ressocializado. E aí entra o desafio também de fazer com que a sociedade compreenda isso e os seus familiares. E a campanha da Fraternidade deste ano, ela para nós, da Pastoral da Sobriedade, ela vem como parceira reforçar esse trabalho, porque a campanha, ela salienta o aspecto do compromisso, enfatizando a questão da ação, do agir. E aqui eu fui convidada para falar sobre o Fundo de Alcesano de Solidariedade. E o que é isso, né? Então, o Fundo de Alcesano de Solidariedade é o resultado de uma coleta solidária entre os fiéis da Diocese. E o valor desta coleta é utilizado para apoiar projetos que combate a exclusão social, garantindo sua aplicação em favor de iniciativas que concretizem os objetivos da campanha da fraternidade de cada ano, né? De acordo com o tema de cada ano. E o fundo é financiado pela própria comunidade católica a partir da coleta nacional de solidariedade, que é realizada, ela acontece em todo o Brasil, todo ano, é feito no Domingo de Ramo. Então, esse ano, será dia 5 de abril. Nós, católicos, vivemos um período litúrgico especial, que chamamos quaresma, que nos prepara para a Páscoa. E a quaresma, já desde o início do cristianismo, era um tempo no qual o cristão se preparava ao batismo ou revia o seu modo de viver o seu batismo, a sua fé cristã. Então, era um tempo de conversão, era um tempo no qual nos sentimos chamados a ser mais coerentes, a viver a nossa fé cristã e de um modo mais fiel e aparecernos cada vez mais ao Cristo. Neste caso, o Cristo que nos é apresentado é o bom samaritano. É o Cristo que se inclina sobre a humanidade, como já foi lembrado, e que vê a nossa fragilidade, o nosso pecado, a nossa pobreza, a nossa miséria, e vem com compaixão para cuidar de nós e nos salvar. Isso foi na sua história e continua sendo. E nos convida a fazer nós também faz a mesma coisa. Então, durante o tempo da campanha da fraternidade, deste ano da quaresma, melhor, a campanha da fraternidade focaliza sempre um aspecto desta conversão, desta vivência da nossa fé cristã, um aspecto, digamos assim, fraterno, de fraternidade. Para nós cristãos, não se pode dizer de amar a Deus, nos fala o evangelista João, se não amamos o irmão. E o Senhor nos vai reconhecer, Jesus, nos vai reconhecer como cristãos, naquilo que fizemos ao nosso irmão. Eu estava com fome, eu estava novo, eu era estrangeiro, eu estava na prisão, eu estava doente. O que você fez a ele, foi a mim que fez. E o Senhor nos vai reconhecer como cristãos. 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 E o Senhor nos vai reconhecer como cristãos.